Estou feliz de estar aqui. Eu espero que seja um ano muito bom para todos nós. Estou ansioso para encontrar o companheiro, complementar ele e continuar a começar o ano a trabalhar para fazer um ano bom. Estou esperando e estar no gramado com a torcida. Como você prefere ser chamado? Matias? Vinha? Vinha? Não, eu prefiro Matias. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Certo, tchau. Tchau, tchau. Como está indo? Bom, se vem. Prazer. Fica bonzinho. Tchau, tchau. Pega o pessoal todo e te pegou aí. Tchau, tchau. 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 Como é que é estar hoje sendo Flamengo, vestindo essa camisa? Muito obrigado, muito feliz de estar aqui, vestindo essa camisa, já complementei todos os companheiros lá no vestuário, ontem também quando eu cheguei, a torcida aqui também, o carinho do torcedor aqui nos Estados Unidos e agora esperando também já para estar lá no Brasil, pegar o carinho da torcida no Maracanã, que eu acho que vai ser um momento muito lindo. E como é que é chegar aqui e encontrar seus companheiros uruguaios, que agora temos uma embaixada uruguaia aqui dentro do Flamengo, essa relação que está dando super certo, né? Estamos felizes demais, aliás, o Uruguai é um país que a gente adora, temos boas relações e aqui no Flamengo é um caso de amor. Você está feliz aí, encontrou seus companheiros, foi bem recebido, como é que foi? É, muito bem, muito bem, já conheço o Varela, a Georgian e o Nico, isso também faz mais fácil o adaptamento aqui com a equipe, alguns já enfrentei, mas no dia a dia eu vou pegar mais o carinho com os companheiros, conhecer ele dentro do campo e é isso, só estar aqui, a adaptação acho que vai ser muito mais rápida com eles, com o Uruguai, então acho que vai estar muito tranquilo aí no Vestual. E valeu, ele é um cara campeoníssimo por onde passou, até por isso está aqui hoje vestindo a camisa do Flamengo. Sempre jogou contra o Flamengo como adversário, né? Enfrentando aquele Maracanã cheio, sabe como é o ambiente de Maracanã e agora estando do lado de cá. Como é que é essa expectativa? Quando você entrava no Maracanã, qual era a sensação como adversário que você sentia e como é que vai ser agora tendo esse apoio a favor? É, foi foda, quando eu estava do outro lado era foda, não peguei muito jogo com torcida, porque estive com a pandemia aqui, mas eu assistia jogo, sempre falava com o Georgian, brincávamos na seleção, tudo. Cara, eu tenho algum comentário com ele, não, quando vai vir para o Flamengo, sempre brincando, mas agora estou aqui, estou feliz de estar aqui. Então já esperando a hora já para estar no Maracanã com a gente, com a torcida do Mengão e é só isso. Quanto que o Arrascaeta participou dessa negociação para você vir? Te convenceu também as conversas com ele? É muito, muito, estive todo dia falando com ele, já quando não saía um negócio, quando vai vir, quando vai vir e só isso, falava todo dia com ele, mas agora já estou aqui, estou feliz e só treinar para estar pronto para jogar. O que o Liberal vinha agora? Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo.